Taps que eu não tá gravando, salve, salve, muito boa tarde, mais um vídeo do tiozão da RS900 É isso aí rapaziada, boa tarde, boa tarde, falamos diretamente de Indaiatuba Provavelmente esse vídeo vai no ar, daqui a pouquinho Vou para casa, oxi, pombinha, pombinha, hein, meu, pombão, pombão, você viu o tamanho? Vamos descansar um pouquinho, fazer o quê? Não havendo outra alternativa, vamos para casa descansar Deixa eu ver Custo, Rodrigo Custo Agora aqui dá até para pôr uma gasolina aqui no poço, meu amigo Gasolina boa, vale Já foi eleito uma das melhores gasolina Dá a tuba Está de linda, maravilhosa E Ana que fazia brincadeirinha com as crianças Tá aqui o pariu, hein, Ana Tem história para contar essa mulher, hein, mano De vez que eu não escuto um barulho do meu lado Que eu penso que é alguma moto, mas acho que é a minha moto mesmo Autoescola, vai É, pessoal, não está fácil, não A dor na perna está foda, mano Estou tentando marcar um outro médico, né Fui um médico Ele mandou fazer fisioterapia Não estou conseguindo nem andar Me chegar na fisioterapia Imagina que fiz a fisioterapia A perna vai cair Até que eu pariu, mano É brincadeira, titio É brincadeira, né, mano Parei as minhas caminhadas Que estavam indo tão bem E o engraçado é que nenhum dia Das 124 dias, acho que eu fiz De caminhada Nenhum dia eu senti dor na perna Nenhum dia Coisa louca, né, meu Aí de repente dá uma dor Que eu não consigo nem andar Espero que gostem desses vídeos O rolê sem pretensão alguma Rolê de boa mesmo Ai, caralho Você viu o tamanho do Da ondulação no meio da pista, mano Olha, tem essa casa branca Aqui, olha que casa muito louca Essa aqui da esquina, ó Ela é cheia de coisa tipo romana Tipo grega, quer dizer É Nas minhas andanças aqui Eu reparei nessa casa, hein Aqui vai ter vento, hein O bagulho não prepara o monstro Vai Vai Isso aqui é um outro caminho que a gente faz Na verdade Esse aqui era o caminho antigo Quando não tinha aquela avenida Lá embaixo E nem esse caminho aqui tinha antes Aí a gente Vinha por lá, foi quando eu dei aquela batida Lá no No Siena Que vocês iam vir um vídeo mal polêmico Aí os caras meteram o vídeo lá Vídeo polêmica Natação, lá e volta É bom, hein E aí E aí Caralho, a minha moto está fazendo esse barulho? Estranho é, Tio? Muito estranho! Bela casa, hein? Estranho é, Tio? 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 Vamos lá. Eita, nós chegando em casa. Que maravilha, gente, tio. Nossa floresta, como é que tá? Vai. Tá de brincadeira, mano? Tá de brincadeira. É, tudo ela que plantou aqui, ó. Isso aqui é ela que fez, essa jardineira. A mamãe dela que deu. Aqui foi a primeira que nós plantamos aqui. Nossa primeira palmeira era fininha assim, ó. Em 2016. Olha como é que ela tá. Amor, água, carinho, conversa, né? Muito legal. E aqui temos essas outras duas palmeiras que vieram na sequência. Estão bem grandinhas também. Aqui mexerica. Ali uma outra batata, né? Que se fala que é pata de vaca. Ali jabuticabeira, amoreira e limoeiro. E aqui só pinheiros. É isso aí. E a Anacana, ela que projetou tudo isso aqui. E eu fico aqui vários, vários tempos debaixo dessas árvores aqui pensando. Como eu fui feliz com ela. Puta que pariu. É isso aí, pessoal. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo.